Amor, amor Solta os quins e traz o lixo Amor, amor Vou-te comprar um cachicho Pra ver se tu tá baixo, macho Vou-te arrancar o sangacho Vou-te avastar o tabacho Pro bicho matar a beijar Dá-lhe o cu do nenuco Dá-lhe o cu do nenuco, eu louco Dá-lhe o cu do nenuco E aproveita e diz-me quem Quer saber do seu limite Quer saber do seu limite Para amar o seu limite Ninguém Quer saber do seu limite Quer saber do seu limite Para amar o seu limite É pra me te dar Quer saber do seu limite 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 Para amar o seu limite É pra me te dar É pra me te dar E tu te dar E tu te dar E tu te dar É pra me te dar E tu 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 te dar